No capítulo de quinta-feira de Fuzuê, Francisco vai à procura de Soraya no Beco do Gambá, e o filho de Nero se surpreende ao ver a dançarina e Merreca juntos. Enquanto isso, Luna e Preciosa que estão perdidas embaixo da Fuzuê, conseguem finalmente encontrar uma saída do túnel. Em seguida, Luna que não devolveu a caderneta da Dama de Ouro, volta para casa e mostra para Maria Navalha. Então, a mãe da vendedora de biojóias decide ir a Fuzuê, para tentar achar o tesouro da Dama de Ouro. Após conselhos de Barreto, Cecília decide revelar o seu segredo e denunciar Pascual. Mas o pior acontece, Barreto é afastado do caso do assessor de Heitor, após ele oferecer propina para o chefe de polícia. Domingos que não confia em Tonico, alerta Jefinho para ter cuidado com o empresário. Heitor assim que Preciosa chega em casa, tira satisfação da esposa sobre o beijo em Pascual. Olívia após ter alta do hospital, vai para a casa de Nero a pedido de Miguel, mas o que ela não sabe, é que o jovem advogado quer a modelo por perto, para ficar de olho nela e no Rui. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.